Que honra é saber que sou teu filho Tu que és tão grande e infinito Prazer é quando eu choro, estás bem perto É honra ter um pai assim, eterno Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te receber É honra que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança Cresce muito mais a esperança Cresce muito mais a esperança Que coisa preciosa tem que ser em ti prazer é te encontrar e te seguir te amo te amo meu senhor que ouve a tua presença em meu ser que honra é te chamar te receber é honra que honra prazer é te abraçar e te sentir prazer é te encontrar e te seguir te amo te amo meu senhor te amo te amo meu senhor meu senhor meu senhor Amém. Estar em tua casa é um privilégio Poder levantar minhas mãos Em unidade com os meus irmãos Te adorar em forma de gratidão Vale mais um dia em tua casa Do que mil em outros lugares Meu prazer é te servir Meu prazer é te adorar Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar Que eu te amo Deus Eu te amo Pai Eu quero sempre te adorar Meu prazer é te servir Meu prazer é te adorar Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar Que eu te amo Deus Eu te amo Pai Eu quero sempre te adorar Estar em tua casa é um privilégio Poder levantar minhas mãos Em unidade com os meus irmãos Te adorar em forma de gratidão Vale mais um dia em tua casa Do que mil em outros lugares Meu prazer é te servir Meu prazer é te adorar Meu prazer é te servir Meu prazer é te adorar Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar Que eu te amo Deus Eu te amo Pai Eu quero sempre te adorar Meu prazer é te adorar Meu prazer é te adorar Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar Que eu te amo Deus Eu te amo Pai Eu quero sempre te adorar Meu prazer é te servir Meu prazer é te adorar Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar Que eu te amo Deus Eu te amo Pai Eu quero sempre te adorar Meu prazer é te servir Meu prazer é te adorar Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar Que eu te amo Deus Eu te amo Deus Eu te amo Deus Eu te amo Pai Eu quero sempre te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Você que se encontra Te adorar Em tristeza e solidão Em tristeza e solidão Não te desanimes Porque para tudo a solução E por mais que você busca E não encontre uma razão Para tanto sofrimento Para tanta decepção Já bateu em muitas portas Pedindo ajuda Pedindo ajuda E pode te ajudar Uma chance pra você Escuta o que eu vou lhe dizer Existe uma saída Existe uma direção Existe um Deus vivo Que não faz Que não faz A servição Ele só espera por você Abra o seu coração O seu nome é Jesus O único Deus Que pode segurar A tua mão Basta o seu coração Basta o invocar E entregar A sua vida Que ele lhe dará A salvação E tem uma chance Uma chance pra você Resulta o seu coração Resulta o que eu vou lhe dizer Existe uma saída Existe uma direção Existe um Deus vivo Por que esperar Por que esperar Dê uma chance A você A você Amém. Atendi a minha oração, já não tenho razão para viver, meu Deus, eu já sofri demais, sem ter paz, por não te conhecer. Quem mais pode me ouvir? Sei que ninguém mais pode pôr um fim na minha dor. E nada satisfaz meu coração, enganado, sofredor. Vem me dar a paz que desejo. E que só tem quem te conhece, ó Senhor, em teu altar. Eu te adorarei e falarei. Das maravilhas que o Senhor fará por mim. E que além de ti não há outro Deus. Vem me dar a paz. Paz, que desejo E que só tem quem te conhece, ó Senhor Em teu altar Eu te adorarei E falarei Das maravilhas que o Senhor fará por mim E que além de Ti Não há Outro Deus Outro Deus Outro Deus Outro Deus Deus cuida de mim e de você Não há que se preocupar Deus cuida do nosso Caminhar E também do nosso Socorrer Porque Ele está sempre a cuidar De mim e de você De mim e de você Não importa Não importa a distância Não importa o lugar Nada vai nos separar Passa o que passar Aconteça o que acontecer Não podemos nos esquecer Que foi Ele Que foi Ele quem deu É só É só confiar Aconteça o que acontecer Não podemos nos esquecer Que foi Ele Que foi Ele Que foi Ele quem deu Você pra mim E eu pra você E eu pra você E eu pra você E eu pra você Que foi Ele 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 E eu pra você Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que pode tudo, tudo Se eu crer Que faz o impossível Acontecer E neste Deus Eu posso Eu posso plenamente confiar Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Mudou a minha história Pois viu o meu sofrer E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno Se sente tão pequeno Na solidão Se a este Deus Você completamente se entregar Verá que um milagre acontecerá Mudando sua história Provando assim Então do seu poder Fechou a boca Dos leões famintos Parou o sol Por determinação Exalta o humilde Cheio abatido Neste Deus Fará de ti Um campeão Eu tenho um Deus Que pode tudo, tudo Se eu crer Que faz o impossível Acontecer E neste Deus E neste Deus Eu posso plenamente Confiar Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Mudou a minha história Pois viu o meu sofrer E pra você E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno Na solidão Se a este Deus Se a este Deus Você completamente Se entregar Verá que um milagre Acontecerá Mudando sua história Provando assim Então do seu poder Fechou a boca Fechou a boca Dos leões famintos Parou o sol Por determinação Exalta o humilde E o abatido Este Deus fará De ti um campeão Este Deus fará Este Deus fará De ti um campeão Este Deus fará Este Deus fará De ti um campeão Pai de amor Quero sempre ser adorador Meu Senhor Me aceita Me aceita em forma De louvor Eis o meu tudo Pra te dar Que é minha vida Em teu altar Minha alegria É tua presença Minha alegria Sem ela não vou caminhar Eu quero te abraçar Eu quero te amar Eu quero te amar Quero render-me a ti E me envolver No teu calor No teu calor Pai de amor Pai de amor Pai de amor Eu quero te amar Eu quero te amar Senhor Eu quero te abraçar Senhor Eu quero te abraçar Senhor Quero te amar Quero te amar Meu Senhor Meu Senhor Te amo Te amo meu Senhor Eu quero te amar Eu quero te amar Eu entrego Eu entrego a ti Eu entrego a ti Meus caminhos Eu entrego a ti Meu interior Eu entrego a ti Minha vida Minha vida Ó meu Senhor Eu entrego a ti Os meus dias Eu entrego a ti O meu amor Eu entrego a ti Minha família Em tuas mãos Em tuas mãos Ó meu Senhor Eu entrego a ti Meus amigos Eu entrego a ti Meus inimigos Eu entrego a ti Todos os desejos Meu coração Eu entrego a ti Eu entrego a ti Meus amigos Eu entrego a ti Meus inimigos Eu entrego a ti Todos os desejos Ó Pai de amor Eu entrego a ti Minha família Eu entrego a ti Em tuas mãos Ó meu Senhor Eu entrego a ti Meus amigos Eu entrego a ti Meus inimigos Eu entrego a ti Eu entrego a ti Todos os desejos Ó Pai de amor Eu entrego a ti Meus inimigos Eu entrego a ti Todos os desejos Ó Pai de amor 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 Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó, porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir e Israel passou. É este o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai, por isso exaltarei Seu nome, é Senhor. Cada gota do mar entendeu que a frente do povo hebreu, que é o grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, mar vermelho a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como Tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel? Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, Deus de maravilhas. Cada gota do mar entendeu que a frente do povo hebreu, que é o grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, mar vermelho a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como Tu, glorificado em santidade admirável, Entre os louvores de Israel Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Porque triunfou gloriosamente Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Porque triunfou gloriosamente Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Porque triunfou gloriosamente Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Porque triunfou gloriosamente Deus de maravilhas Aqui estou Para entrar em oração Desprezado e sem amor Precisando do Senhor Oh meu Senhor Vem depressa me ajudar Tanta dor em minha alma Venho a te apresentar Sou Um pequeno grão de areia Sou ninguém na multidão Procurando a chance Saída Deus Só em Ti eu deposito Minha fé e confiança Pois em Ti me refugio Colô de abeição Pai A CIDADE NO BRASIL Aqui estou Pra entrar em oração Desprezado e sem amor Precisando do Senhor Ó meu Senhor Vem depressa me ajudar Tanta dor em minha alma Venho a te apresentar Sou Um pequeno grão de areia Sou ninguém na multidão Procurando achar saída Deus Só em Ti eu deposito Minha fé e confiança Pois em Ti me refugio Minha fé e confiança Pois em Ti me refugio